Zé Matheus, agora mais lá pela direita, depois da última notificação, a escapada é boa, acelerando o Edu, no cruzamento para o Thiago Araguan, no desvio, goooooool, o Dubrowski! No lance em que o Neguete fecha dentro da área, dividido ali com o Thiago Araguano, que estava prontinho para fazer o gol, vamos ver ali a posição, era legal lá no início da jogada, o Edu dispara, o Thiago Araguano, vem na diagonal, tenta a finalização, mas quem bate na bola é mesmo o Neguete, faz o gol contra o zagueiro do Remo, e recoloca a vantagem para o Brusque, Agora, 3 para o Brusque, 1 para o Remo, Ricardo Gonzalez, se você olhar para o placar, 3 a 1 para o Brusque, para o Brusque, é um resultado que mostra o que foi a diferença do jogo, O momento da partida era na melhor do Remo, lá vai o Brusque. Até de novo, Marco Antônio, sobra a bola para o Alexandro, mandou para dentro da área, escolado do Araguano, para o Alexandro, cruzou, Thiago Araguano vai fazer, sobrou para o Edu, goooooool! Um do quadricolor, o Brusque, agora, está goleando, faz rapidinho, dois gols, 4 a 1, Edu, o artilheiro, camisa 9, praticamente, Niquilo a fatura e colocou o Brusque na terceira fase da Copa do Brasil, leva a loucura o torcedor do Brusque, olha só que bonita jogada, Thiago Araguano, com o Alexandro, quase que fez ali o Araguano, mas a bola acabou sobrando para o Edu, Quanto um passe, conseguiu a assistência do Thiago Araguano, Edu, para a rede, 4 a 1, Gonza. Aquele terceiro gol, o gol contra do Neguete, acabou com qualquer possibilidade de reação, foi uma ducha de água fria para o time do Remo, como que teve ali um momento de alguma intensidade quando fez o seu gol, mas o terceiro gol já era praticamente o fim da reação, e agora chega o quarto com total no vencimento, 3 jogadores, Alexandro, Thiago Araguano e Edu envolvendo ali 6 jogadores do Remo, até a bola chegar no fundo da rede, que momento vive o Brusque, né? A festa totalmente justificada da sua torcida, chegando aí pela primeira vez de maneira inédita, portanto, a terceira fase da Copa do Brasil, uma temporada brilhante no ano passado, que vai tendo sequência agora.